Oi gente, aqui é a Valsinete Farias e hoje a gente está aqui com a Beca Ele é o Yosef, gente Tá, mas o nome do canal tá escrito no telefone da minha mãe Então se vocês quiserem gravar um vídeo, olhem nos seus celulares Porque vai dar o seu nome lá no seu canal, na sua residência Tá, gente, sabe por que tá escuro? Porque a gente tá no condomínio à noite Tá gente, ó, ó, tá noite, ó, peraí, 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 deixa eu ver ali Ó, tá noite, o porte tá ali aceso, quer dizer que tudo tá escuro E já tá três horas da manhã Tô com, tô aqui com o Isaac, ó A vovó, o titio que tá lá no final Com a Lídia, né, com a minha prima Nossa, a da Beca, a do Isaac Gente, eu tô com uma máscara de gás aqui, ó Ó, que nem vocês podem ver Que nem vocês podem ver Gente, eu vou Vocês podem ver essa máscara de gás Linda, né? Mas é porque eu trouxe, por causa de incêndio Que dizem que três horas da manhã Acende uma fogueira bem aqui E... Então é isso É, quem vai gravar hoje é só eu Porque ele vai... Ele, como ele é o dono do canal, ele tá aqui Aí eu tenho que ficar filmando ele Bom, a gente tá aqui Não podemos montar a placa do carro Aqui tem o parque É, mas não dá pra ir porque tá lagado Porque choveu aqui, pra eu acabar E tem um pouco Gente, aqui no Novo Mundo é bem bonito, tá? Tem várias casas lindas É E... Aqui no condomínio do meu primo, tá? Porque ele... E vamos filmar ele depois de amarelinha Ninguém, a gente só vai ficar aqui A gente só vai sentar aqui É, vamos porque... Não sei Não sei se é por causa do horário É verdade Aí, olha ali A nossa amarelinha Eu vou pular aqui com vocês Vem, Pepe A câmera tá dando ruim porque a gente tá andando E olha isso aqui Olha isso aqui É a amarelinha que tá ensinando o condomínio E a gente tá muito feliz Tá aqui Gente, tá ali o Isaac Tá ali a minha prima Dá pra vocês verem melhor Toma! Gente! Gente! Gente, a gente tá aqui, ó Eu tô com a minha escala de gás Pra você ver Por quê? Porque Dizem que três horas da manhã Acende Um incêndio bem ali Lá Pra queimar folha, tá, gente? Só folha Mas ritual nem nada, tá? Ah, eu tô... Eu não tô protegida Porque eu tenho minha mão aqui Pra ficar no meu nariz E aí, gente Olha como eu tô... Olha isso aqui, gente Também, olha Também É, tirou um banco bem ali Mas destruíram aquele banco Não pode falar Por quê? Por quê? Eu não vou ouvir a sua voz Seu pai pode ver no canal Então, gente Tá ali, ó O Isaac O Titio Gente, tá ali, ó O Sport Tudo aceso Por causa da noite Ouve essa banda Tá ouvindo? Tá melhor vocês ouvirem Que é aqui no Condomínio Novo Mundo Se alguém for morar aqui Inscrito no meu canal Vocês podem Podem Virem aqui no meu canal E se inscrever, tá? Bora chegar a meta de Cinco mil likes Nesse vídeo E cinco mil inscritos E cinco mil inscritos, tá, gente? E ativa o sininho aqui embaixo E deixa o seu like Que eu vou pisar em vocês Se vocês não se inscreverem Deixar o like E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todos os vídeos novos Tá, gente? Gente, a gente tá passando por aqui, ó Pelas quadras Tem uma cola ali Outra... Olha... Outra... Olha, deixa eu falar Só não deixa o seu canal Gente, olha aqui as quadras Eu tô aqui com... Eu tô gravando pra ele Porque ele tem que aparecer no vídeo Então... E aí, gente... E aí, gente... A minha prima tá lá Pro... Pro final... Tá bem ali, ó Vamos por aqui Olha, gente Caramba... Gente... Grava, grava! Bora, Ben Corre! Corre um pouco Né... Mas a gente dá uma corridinha Aqui... Aqui... Esse condomínio é ligado a esse panel todinho Só tem três caixas de energia Nessas três Guardam todas as energias de todas as casas Sabia? Não, Luiz Tá, gente Não liguem pra produção por... Corre! Mano... Ai, gente tá achando muita coisa estranha aqui Meu, depois eu vou ver na edição aí E o que é que eu tenho? Ah, meu, por quê? Hum... Porque... É... Bora mudar a meta de likes Quatro likes Quatro mil Quatro mil Quatro mil Como a produção aí falou, tá? Tá, gente? É... Porque eu ajudo ele a gravar os vídeos pro canal, gente Olha... Se vocês não gravarem O YouTube não vai receber o meu vídeo Então... Ativarem o sininho da notificação Que é óbvio, né? É... É... E aí se vocês... Se eu conseguir Uma metinha boa Eu trago pra vocês mostrando A minha primeira placa de um mil... De um mil De quatro mil... Não tem placa Não tem, não tem, não Gente... Só quando chegar a cento e cinquenta Cinquenta mil... Cinquenta mil... E aí eu mostro pra vocês Não, bora mudar a meta Cinquenta mil likes Ah, não é muito Eles não vão conseguir É, produção Então qual é a meta? Fala aí, produção Poderia ser seis mil likes Por enquanto Gente... A gente tá aqui... Gente, não liguem pra bagulho Porque foram uns bêbados Ali que... Eu quase caí numa perna de pau aqui, ó Foi bem uns bêbados que fizeram isso aqui Olha aí, velho A descrição que eles fizeram Olha, até colocaram um conno bem ali Em cima da cadeira Vocês viram, né? Aqui tem um negócio da folia Meu Deus, meu peninho tá longeão Gente, isso daqui foi de carnaval de ontem Eu vou dar o zoom aqui na tela pra vocês verem Olha, olha Ele bem ali, ó Tá vendo, gente? Tá vendo? Ele bem ali, gente Tá quase no altura da... Na cama... No celular Então, gente Uma moto vindo Grava com a moto rápido, Beca Beca Eu acho que essa moto tá estranha Porque já são meia-noite Todo mundo já... Já tão pedindo uma pizza Sofô Sou o cúcu da cabeça O cúcu mesmo da cabeça Tá? Eu vou cagar Coitada Tá quente? Tá quente Certo Gente... Eu tô gravando... Pela grama... Ah não, eu não consegui fazer parkour não A gente tá tentando fazer... Não conseguimos fazer parkour porque eu sou muito coisa... Uma torneira pra limpar grama... Uma torneira pra limpar grama Pra molhar Pra molhar Pisamos, finge que aqui é o fogo Porque eu acho que eu tô sentindo pingos de chuva e por isso que tá travando muito... Por isso que as vezes apareceu aquela foto do Riocefe correndo... Entendeu? Entendeu? E aí quando... Quando a gente começou o vídeo... Quando a gente começou a entrar... Ah, ah, ah... Porque não... Quando a gente chegou... Quando a gente chegou... Foi do carnaval... Quando a gente chegar na tua casa a gente desliga... Fala tchau pro pessoal... Mas quando a gente chegar... Gente... Aqui ó... A casa do Marban... Ali um... Um cara que vai morar bem ali... Outro cara que vai morar bem ali... Não vamos excitar nomes... É... Não vamos... Quando chegar na casa do Riocefe a gente vai dar tchau pra você... Pera aí gente... Por isso que tá travando... Por causa da internet... Ali no finalzinho eu não posso mostrar a placa de carros... Pлин vespaugh cre fundas... öyle a gente? Sai daí... Olha gente, isso daqui... É pra quando alguém abrir a porta... Aí você vai apertar lá dentro... Está algo invasor... É... Um homem que mora nessa casa... Ele é malucos... Por quê? Porque aqui já tem segurança... Ele sabe... Que já entrou num제... que a gente é de droga, por isso ele tá de olho bem tá na boa, de olho na câmera, na câmera na câmera não tá fazendo nada mais na boa e quando chegar pra casa a gente chega o telefone e fala o jogo pessoal a gente tá quase chegando na casa do Pepe não podemos a gente tá aqui, né gente, olha ali, ó a casa do meu outro vizinho que manda pra lá e olha, olha o carro desse vizinho, ó olha sai daí, é doido gente, é boi gente, não quero isso é um carro frio gente, não liguem pra bagunça tá tá aqui, tá tudo direitinho tá, tchau, Sebi tchau, Sebi galera no próximo vídeo eu vou dar uma meta de 100 mil likes tchau falou fui fui tchau, tchau 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 E aí